Opa, eu vou falar aqui um pouquinho da nossa antena aqui que é lançamento, tá, ó, é uma antena de PX, tá, para rádios PX, e pode ser configurada aqui para plano terra ou antena de polo, tá, depende da sua necessidade aí, ó, ela acompanha aqui 4 hastes, tá, fixada aqui para fuso de aço inox também, uma bandeja de alumínio e duas abraçadeiras para você fixar no mastro aqui de 3 quartos, tá, esse mastro aqui não acompanha o produto, tá, você tem que comprar aí na sua região aí, e fixar ele na, no teto aí da sua laje aí, ou fixar diretamente numa torre aqui, tá, é um produto de alta qualidade, tá, ó, se você tem uma ideia aqui, a dimensão aqui é 67 centímetros, tá, para a faixa de PX, cobre toda a faixa de 26 a 27 megahertz, 4 hastes também com o mesmo comprimento, tá, de aço inox feito para ficar no tempo mesmo, tá, e um cabo de RF aqui de 5 metros, para não ser alongado aí depende da sua necessidade, é um conector OHF de alta qualidade também. Uma descrição do produto aqui, ó, é uma bandeja de alumínio, né, feita para durar mesmo, para fuso de aço inox, aqui a base de inox também, as varietas são aço inox, né, e aqui é zentado para ficar no tempo, tá bom, gente? É isso aí, ó, produto de alta qualidade, tá, e você pode configurar para plano TR igual está aqui, ou deixar simplesmente um haste aqui na vertical, né, um haste somente, hein, e ela já vira uma antena de pólo. É um produto de alta qualidade, feito para durar aí, ó, em comemoração dos nossos 6 anos de mercado aí, tá bom, gente? E espero ter ajudado aí, agradeço aí por você perder um pouco do seu tempo em ver nossos vídeos, tá, inscreva-se aqui no nosso canal, ó, tem sempre novidade na parte de rádio comunicação e telecomunicações, tá, E qualquer dúvida aí, gente, deixa sua perguntinha aqui, tá, e vamos deixar também aqui no campo aqui embaixo, aqui o link onde você pode adquirir essa antena aqui, ou à vista ou financiado, tá bom, gente? Um abraço aí, muito obrigado aí, até a próxima aí, foi um prazer aí poder ver vocês assistirem nosso vídeo aí, tá bom? E aqui são outras antenas que a gente vai falar em outros vídeos também, tá bom? Até a próxima aí, muito obrigado e valeu aí! Tchau, tchau, tchau!